Se a senhora quiser, eu posso experimentar o vestido da Camila pra senhora ver. Você faria isso por mim? Claro, imagina, com o maior prazer. Mas que bom, muito obrigada. Se investir em alguém, não dá pra gente ter uma ideia exata de como ele tá. Olha, eu faço uma visitinha super rápida aqui, depois vou até o seu apartamento, tá? Obrigada, a gente vai ficar lá te esperando, até já. Até já. Você é um amor, não sei nem como te agradecer. Imagina. Bom, vamos lá experimentar, que assim você não perde tempo e nem a gente. Vamos lá no quarto da Camila. Você deve ficar muito bonita de noite. Vem, vem. Ah, que bom que você apareceu, só se vê como tá seu vestido. Tô morrendo de ansiedade. O que é que esse infeliz tá fazendo com o meu vestido? Camila, ela só botou no corpo. Tira esse vestido imediatamente, tira isso, eu te mato. O que é que você tem? Eu só quis colaborar, fazer uma coisa dessas, eles tiram esse vestido. Eu vou te matar, eu vou te matar. Se não é quem te mata, sou eu, tá? Ah, olha só, o que que eu posso fazer com o seu lindo vestidinho. Ah, não, como será que você vai ter que entrar na igreja? Aos farrapos, talvez? Quem sabe com um taillersinho branco, assim, super chique. O seu demônio! Não, 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 olha, Camila, Nossa Senhora não faz isso, não vai dar tempo de fazer outro, menina. Pelo amor de Deus! Camila tá passando mal. Vai chamar a Helena, vai! Oh, Camila. Meu Deus. Não, não, não aconteceu nada. Eu só pedi pra ela vestir, porque eu precisava pôr no corpo de alguém pra ver como é que tava. A Capitu não podia, ela ia sair. Aí a Iris se ofereceu, como ela é da família, eu não achei que você ia ficar tão furiosa assim. Essa garota quer que eu morra. Ela quer que meu filho morra. Eu não quero perder meu filho. Não, 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 Camila, pelo amor de Deus, você não vai perder coisa nenhuma. Olha, fica aí sentadinha, quietinha, eu vou pegar uma linha pra você, tá? O que foi que aconteceu, filha? Mãe, ela vestiu meu vestido, mãe. Quem? A Iris. O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Olha, a culpa foi minha, eu que aceitei, eu que pedi pra ela colocar o vestido, que eu precisava ver no corpo, eu que eu queria ver se tinha alguma coisa errada. Não tem jeito mesmo, né? Todas as vezes que eu tento ser legal, que eu tento ser simpática, acontece isso. Tudo bem, você que se dane, experimenta você sozinha. Nunca mais tento fazer as pazes com você. É, mas tchau, desculpe, obrigada, tá? Tchau. Não, calma aí! Eu quero que você me explique essa história direitinho, o que que aconteceu! Eu, eu vou explicar, Helena. Sabe o que, eu precisava que alguém botasse o vestido no corpo, pra eu dar uma olhada geral. Eu pedi pra Capitu, mas a Capitu não quis, ia sair, disse que dá azar. Aí, a Iris estava no corredor e se ofereceu, disse que não se importava. Não, eu só quis ajudar. Ah, é mentira! Ah, e eu aceitei, entende? Aí a Camila chegou, viu, não gostou, foi isso. Mas eu já pedi desculpas. Filha, você também não precisava fazer esse escândalo todo, hein? Eu ia dar razão pra ela, mas eu não vi o que ela fez comigo desde que ela chegou no Rio. Eu não tô dando razão pra ela, nem pra você, minha filha. Eu só acho que você tem que se acalmar e cuidar desse filho que tá aqui na sua barriga. Por favor, Camila. Vambora, vamos. Passamos lá no apartamento, vamos ver umas coisas que chegaram. Vocês se distraem um pouco, Camila. Você também não tinha nada que se oferecer pra provar o vestido, já que sabia que ela não ia gostar. Mas eu só quis ser simpática, eu só quis ser legal. Mas é assim também, se vocês não querem que eu ajude, pronto, eu não ajudo em mais nada. Ai, Helena, eu nunca podia imaginar. Essas duas vivem brigando. Desculpa, mas a menina foi tão gentil, se ofereceu pra experimentar o vestido. A Camila entrou e ficou uma fera. Você viu, senhor? Tá bom? Tchau, tchau. Amém.